Fala meu amigo Carlos, a Amarok Xtreme 2017 sem ser V6 é um bom carro? Cara, difícil falar da Amarok, a Amarok é um caso de amor e ode porque eu adoro a Amarok, gosto muito do carro mas a Amarok tem uma mecânica mais complicadinha, uma mecânica mais salgada, costuma dar problema em bomba de alta, bico então tem uns porénzinhos ali que você tem que estar preparado tanto na V6 quanto a 4 cilindros tanto uma quanto a outra, meu, tem que estar preparado porque é uma manutenção bem salgadinha tem que ter mecânica especializada, então assim, não vou falar que não presta, eu jamais vou falar isso porque eu gosto muito do carro, acho que a dinâmica dela é muito bom, apesar de ser um projeto antigo ela tem uma dinâmica assim excelente, gosto muito do carro, acho ela bonita, baita assim uma picape de aparência só que pra ela te levar pra falência é doipalito, então tem que entrar sabendo, tem que entrar com a instrução num profissional se não, não entra não, beleza? Abraço, fique com Deus!